Fala trader, posso? Pode ir? Fala trader, tudo bem? Felipe Vasconcelos aqui e vou comentar sobre o setup toscano. Eu falo dele todos os dias, mas é uma técnica que vai muito além do setup, não é verdade? Eu quero trazer para você cinco características principais desse setup. E eu separei da seguinte forma. Leandro, se puder, coloca na tela para a gente, por gentileza. A primeira, price action. Segunda, tendência. Terceira, replicável. Quarta, ansiolítico. E quinta, lucrativo. Agora, vamos colocar embaixo de cada tópico desses alguns subtópicos e eu vou comentar em cima deles para você entender. Então vamos lá, primeiro ponto, o price action. O que é o price action na verdade? Price action é uma técnica da análise gráfica. Se a gente dividir rapidamente a análise gráfica, a gente tem duas ramificações, digamos assim. A gente tem a análise técnica, que é baseada em indicadores técnicos, e a gente tem o price action, que é a ação do preço. Os americanos chamam de naked trade, que é o trade nu, literalmente. Então, isso, em outras palavras, significa assim. Eu acho que vocês estão conseguindo ver. Deixa eu ampliar essa imagem. Esse aqui é o mini índice. E perceba que eu não tenho indicador nenhum na minha tela. Nenhum indicador. Somente a Toscana, que são os níveis aqui de 0 a 100%. Níveis de Fibonacci e a Toscana, essa região verdinha aqui, central, onde produzem os melhores trades, os melhores vinhos. Inclusive, temos uma produção de Brunello, trade Brunello, que é nessa região vermelha. Bom, então, o setup Toscana, a primeira grande característica dele é o price action. Isso nos permite operar qualquer ativo do planeta. Isso é muito legal. Então, aqui, você pode colocar, Leandro, price action como o tópico principal embaixo. Qualquer ativo, ou seja, nós operamos qualquer ativo. Sejam ações, sejam criptomoedas, commodities, qualquer um. Uma vez que a gente não dependa de indicadores. Porque as médias móveis, por exemplo, estão sempre atrasadas ao preço. Porque, afinal de contas, uma média móvel de 21 períodos, a gente está falando dos últimos 21 períodos. Se for um tempo gráfico de 5 minutos, 21 vezes 5 minutos. Se for de 2 minutos, 21 vezes 2 minutos. Enfim, elas estão sempre atrasadas. Então, essa é a forma como a gente opera. Segunda grande característica, a segunda grande característica, tendência. Ou seja, coloque aqui já os dois subtópicos. Junto com a força do mercado e não tentamos corrigir a entrada. Como assim, Felipe? Vou explicar. Junto com a força do mercado. Ou seja, a gente está sempre a favor da tendência primária. A gente está sempre junto com os grandes players. Os players, os players que têm grandes players que estão contra a gente, sim, estão. Mas a gente está sempre a favor da tendência. A tendência é a nossa melhor amiga. Então, o Setup Toscano nos ensina e nos ajuda a operar sempre a favor da tendência. Nunca contra a tendência. E não tentamos corrigir a entrada. Ou seja, a gente sempre busca o início da terceira onda. O início do movimento quando a gente opera a Toscana. Claro que nem sempre a gente acerta. A gente tem os nossos stops. Mas a gente está sempre entrando no início do movimento. E por que nunca a gente tenta, então, corrigir a entrada? Porque quando a gente fala não corrigir a entrada, eu coloco não tentamos corrigir a entrada. Vem de um vício, por exemplo, de muitos iniciantes que fazem o preço médio. Não tem problema você operar o preço médio e ser bom em preço médio. Os grandes players fazem preço médio. Os grandes players têm capitais astronômicos. E a gente não. Então, quando você começa a aprender, ou seja, o seu início é em cima de preço médio, ele costuma ser desastroso. Pelo menos para mim foi. O preço médio é muito complicado. Porque primeiro que você não fica atento a fazer uma boa entrada. Você não se torna um especialista em fazer a boa entrada, ter um stop técnico. Por quê? Qualquer entrada basta. Você pode entrar de qualquer jeito que você vai corrigir o preço. Ou seja, você compra em um nível de preço. De repente o mercado cai. Você compra um pouco mais e já faz um médio. Ou seja, o seu preço médio já está na metade do caminho. E aí cai mais, você compra mais. Dependendo se cai muito, você compra muito. O seu preço médio vai pertinho do preço atual. Só que acontece que você está só se alavancando mais. E quando o mercado não volta, você, no mínimo, dia de fúria. No mínimo. Quando você não quebra e perde tudo. Então essa grande característica que é operar a favor da tendência. Aprender a ler o mercado sempre a favor da tendência. É uma grande característica. A terceira característica. Deixa eu dar um golinho aqui. A terceira grande característica. Convido você a abrir sua garrafa. Encher a sua taça. Colocar um pouquinho ali. Deixar o vinho respirar. E beber e curtir esse conteúdo junto comigo. Mas vamos lá. A terceira. A terceira grande característica. Replicável. Embaixo de replicável. Coloca já aí, Leandro. Por favor. Os subtópicos. Nesse eu coloquei três. Simples e de fácil repetição. Foco no gerenciamento de risco. E mais fácil construir um mindset vencedor. Esses três. O que eu quero dizer com simples e de fácil repetição? Porque é um setup fácil. Quer dizer, não existe nada fácil no nosso mercado. Mas é um setup simples. É um setup simples de ser compreendido. E vocês estão vendo aqui o desenho. Isso é a Toscana. Se você participa comigo na nossa sala ao vivo por 10 dias gratuitos. Você vai entender. E você vai ver que é simples. A nossa técnica. O nosso setup Toscana. E por ele ser simples. Ele é de fácil repetição. E quando é de fácil repetição. É o que todo mundo busca. Encontrar um padrão operacional. Uma vez que você encontra. O seu foco passa a ser o que? No gerenciamento de risco. Que é o nosso segundo tópico. Que é ali ó. Foco no gerenciamento de risco. Então. Se ele é simples. Se ele é de fácil repetição. Ou seja, ele é replicável. Você tem como focar no que realmente importa. Que é o gerenciamento de risco. E em terceiro. É mais fácil construir um mindset vencedor. Por que que é mais fácil? Porque se ele é replicável. Se você consegue enxergar um padrão todos os dias. Olha. Se o mercado fizer. O mercado faz movimentos diferentes todos os dias. Por incrível que pareça. É difícil você identificar os padrões. Mas o setup Toscana é único. Você consegue ter um padrão operacional em cima do setup Toscana. Você consegue replicar ele todos os dias. Todos os dias. Mesmo o gráfico se movimentando de maneiras diferentes. Então é mais fácil você construir um mindset vencedor. Em algo que você consiga replicar todos os dias. Isso te gera consistência. Quarto. Quarta grande característica. Ansiolítico. Ou seja. Meio que ele controla. Ele tem um aspecto de controlar a sua ansiedade. E a ansiedade é um dos principais problemas que a gente vive no day trade. Leandro coloca aqui pra mim por favor. Debaixo de ansiolítico. Vamos lá. Você elimina o overtrading. Você não busca. Você espera a operação. E você pratica a disciplina e a paciência. O que eu quero dizer com isso? Bom. Por ele ser ansiolítico. Ou seja. Você tem que esperar a melhor operação o tempo inteiro. Você elimina um dos grandes problemas que é o overtrading. O que é isso o overtrading? O overtrading é você fazer muitas operações. Quando você vê. Você ganha, perde, ganha, perde. Ganha, perde. O que está paga de taxa no final do dia. Você vai sair sempre no prejuízo. Então ele já tem esse aspecto que é muito legal. Por quê? Porque ele é ansiolítico. Porque geram poucas operações no dia. Você não busca. Você espera a operação. Você não fica inventando. Você não fica tentando enxergar figuras gráficas. Você vai ver uma bandeira de alta. Você vai ver uma cunha descendente. Cunha ascendente. Triângulo de baixa. Triângulo de alta. Triângulo ascendente. Triângulo simétrico. E aí? Você vai ficar analisando um monte de candles? Não. Você vai operar dentro daquelas regiões. Então você tem que esperar o mercado. Esperar o preço chegar naquela região. E aí sim você abre suas operações. Então você não busca pela melhor operação. Você simplesmente espera por ela. E com isso. Você está praticando a disciplina e a paciência. Que são grandes virtudes do day trader de sucesso. Do trader profissional. O quinto. Não menos importante. E a característica muito, muito, muito forte. Que é lucrativo. É um setup lucrativo. Precisa. Precisa. Então. Coloca aqui por favor, Leandro. Embaixo de lucrativo. Buscamos sempre surfar a tendência. Usamos parciais para eventuais problemas. E nossas entradas buscam o início do movimento. Vamos lá. O que eu estou dizendo então com buscamos sempre surfar a tendência. Sempre que a gente abre uma operação, a gente tem parciais. Primeira, parcial com 100 pontos. Segunda, parcial com 200 pontos. Mas a gente não está interessado somente nas parciais. Claro que as parciais servem como um ansiolítico. Elas nos ajudam no fator psicológico. É muito importante. Mas a gente está preocupado e a gente está na expectativa de que o mercado vá na direção que a gente quer. Ou seja, que a gente prolongue a operação para que a gente torne esse trade, essa operação lucrativa. Então a gente está sempre buscando isso. Buscando sempre surfar a tendência e levar o máximo que puder ao lote final. Usamos parciais para eventuais problemas. As parciais, além de terem um aspecto psicológico que nos conforta em relação a uma operação, porque quando elas começam a dar a favor, pega a parcial, a gente já fica mais tranquilo, a gente fica com uma mão menor, já botou um lucro na boleta. Por mais que ela, se ela pegar só uma parcial e voltar contra a gente, estopar, a gente sai negativo, mas não tão negativo. Agora, se ela pega já duas parciais e ela volta e ela despenca na nossa cara, o que acontece? Ainda assim essa operação pode ser lucrativa. Dependendo da amplitude, ela ainda assim é lucrativa. Então, por isso a gente coloca, usamos parciais para eventuais problemas. Eventuais problemas, no caso da gente entrar e o mercado ir contra a gente, as parciais podem nos salvar e tornar aquela operação uma operação que seria perdedora, uma operação lucrativa, mas não do jeito que a gente queria, que seria surfar a tendência. Nossas entradas buscam o início do movimento. O setup Toscana, a gente busca sempre entrar na correção do preço, na correção do movimento. O mercado acelera, por exemplo, numa alta, ele acelera e quando ele começa a corrigir, ele começou a corrigir, a gente já compra, por exemplo? Não, a gente espera uma correção mais forte. O que é uma correção mais forte? É uma correção aqui, na Toscana. Eu não sei se dá para você ver aí muito bem, mas vamos voltar à nossa Toscana. Perceba, assim estava a nossa Toscana, mínima do dia, máxima do dia. A gente espera corrigir. A gente entra por aqui? Não, a gente espera corrigir na região verde. E aí ele corrige na região verde e a gente entra. Olha o que o mercado faz. Claro que esse exemplo é um exemplo lucrativo, um exemplo que deu super certo, tá? Mas dá mais certo do que errado e você pode acompanhar isso todos os dias. Bom, então é isso. As cinco principais características do setup Toscana. Price Action, tendência, replicável, ansiolítico e lucrativo. Faltou alguma? Você concorda com uma, com outra não? Não, discorda, tem contraponto? Comenta aqui embaixo, participa. Eu vou ter o maior prazer em interagir contigo e ouvir você, ver se tem algum outro ponto. Você que já é da esquadra, você que já opera comigo há bastante tempo ou que está acompanhando os meus vídeos aqui no canal, participa, deixa seu comentário. Se você gostou, deixa teu like. E se não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho que você vai sempre receber os meus vídeos em primeira mão. Grazie, grazie mille e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau!